O que é o Zói? Mais longe tem gente que nem quis tentar Multiplica seus talentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso deixa que eu mesmo faço Boto o pé em joia e força no meus braços As murales que eu puder eu mesmo derrubo Aquelas que não deram os põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo Nem inveja, nada me para antes do fim Nem olho o gordo, nem conspiração Pra que faria? Bati na minha porta e cai no chão Eu chuto pra longe toda a alma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas eu vi de fila, só eu sei o que fazer A vida não é fácil, mas eu tô ligado e sei Eu sigo meu caminho, eu vou firmar, eu tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias pitas, só segura quem é enorme Coisa de vontade e pensamento forte Pega a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Seu maçarico eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Cata na manga, perdimento, surpresa Se disser é pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disser isso pra mim, hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem Pimenta na rocha A rocha, rocha, rocha Chorar o meu crescer, eu sei, 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 sei Chale, 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 chale Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina na raça, eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo meu caminho, eu filmo, eu tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir Só várias vidas que só segura quem anota Força de vontade, pensamento forte, então erra a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No ringue na pista ou na vida, eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang, então coloca o nóis e aumenta a gang No ringue na pista ou na vida, eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang, então coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 coloca o nóis e aumenta a gang Melhor do que quem levou na pele pra poder falar pro povo que ainda há uma solução Melhor do que nossa gente unida pra sacar essa ferida da discriminação Melhor do que os filhos da miséria no farol a sua espera pra te deixar sua intenção Melhor do que, do que, valeu pregador Luan, Charlie Brown Jr. Apocalipse 16 Na humildade valeu geral Leveza do 허� shock O pé no rita por a costa